Salve torcida, sua vontade é revelada, Talisca não se cala e revela futuro do Corinthians nesta temporada. Fala fiel torcida do Timão, estou chegando com as últimas novidades do Timão, se você é novo aqui aproveite para se inscrever no nosso canal, porque aqui eu sempre trago notícias do nosso Timão em primeira mão para você torcedor. Anderson Talisca voltou a ser especulado para reforçar o elenco do Corinthians nesta temporada. A especulação começou na imprensa saudita, mas repercutiu na imprensa turca, e vale destacar que o meio campista vestiu a camisa do Besiktas de 2016 a 2018. Apesar dos rumores, essa possível negociação não será fácil. Como o contrato de Talisca com o Al Nasser da Arábia Saudita expira em junho de 2024, seu salário está completamente além da realidade da Seleção Nacional de Futebol. O jornalista Jorge Nicola entrou em contato com o meio campista para saber a veracidade da informação após rumores de negociações, mas a reação dos torcedores corintianos não tem sido animadora. Os noticiários na Turquia e na Arábia Saudita reforçaram o nome de Anderson Talisca. Isso começou na Arábia e foi repercutido na Turquia. Com a janela do meio do ano, a informação é de que o Corinthians entrou em contato com o Talisca para contratá-lo. Restam duas rodadas do Campeonato Saudita, Talisca estaria disposto a vir passar férias no Brasil, e depois daí tentava avançar as conversas com o Corinthians para rescindir o contrato por lá e fechar com o Corinthians. Jorge Nicola ainda comentou sobre o interesse de outras equipes, como o Botafogo, que foi negado pelo meio campista. Talisca já havia revelado sua vontade de jogar pelo clube, o namoro entre Corinthians é antigo, contudo neste momento não passa de uma especulação. Entrei em contato com o Anderson Talisca através do WhatsApp e ele disse que não estaria sabendo por parte dele, nem do Corinthians e muito menos do Botafogo, que também já havia especulado o nome do Talisca. A situação do Talisca é muito complexa para que ele volte ao Brasil agora. Além de ter contrato em vigência até 2024, ele está avaliado em 11 milhões de euros e tem um salário muito acima da nossa realidade. Dizem que ele ganha por lá 5 milhões de euros por temporada. Além de ter contrato em vigência até 2024, a situação do Talisca é muito complexa para que ele volte ao Brasil agora. Com um salário muito acima da nossa realidade, ele está avaliado em 11 milhões de euros. Dizem que ele ganha por lá 5 milhões de euros por temporada. Mas, e aí torcida do Timão, o que vocês acham de Anderson Talisca no Timão? Seria uma boa? Deixe sua opinião nos comentários, se você ficou até aqui comenta. Vai Corinthians e deixa o like para nos ajudar, porque aqui eu sempre trago notícias do Timão. Bom é isso, eu vou ficando por aqui logo mas eu volto com mais novidades para vocês galera até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.